E salve e salve pessoal, eu sou o Rogerinho Pinheiro, seu bem-vindo ao meu ou ao seu nosso canal Estamos começando agora mais um vlog direto de Holanda, aqui na Flórida Estou exatamente na International Drive, no coração do turismo aqui de Holanda E hoje nós viemos aqui num restaurante japonês, o nome dele é Kobe Eu não sou muito afim, tá, de comida japonesa não, rapaziada Confesso pra vocês que eu não sou fã Mas a minha filha ama comida japonesa, então nós resolvemos todos aqui hoje experimentar E ver como é que é, se é bom ou se não é Eu já tentei há muitos anos atrás junto com a minha esposa, mas nós não gostamos de carne crua Então deixa aqui nos comentários se você gosta de comida japonesa, o que você acha E eu vou filmar um pouquinho, vou mostrar pra você, vou mostrar os valores no final Comida japonesa aqui nos Estados Unidos é cara, tá, rapaziada, é cara Comparando o normal daqui Mas quer ver como é que vai acontecer aí, como é que eu vou me sair comendo comida japonesa Então vem comigo É aqui, ó, que nós vamos, ó Ó, Kobe Japonesa Stick Rolls Pronto, é aqui, rapaziada É aqui que nós vamos Comer um pouquinho Nós vamos ver como é que é aqui, ó E eu vou mostrar tudo pra você, ó Entrada bem bonita, bem bacana Olha que legal, ó Família já tá ali, nós chegamos, fomos um dos primeiros a chegar aqui Aqui, uns peixinhos aqui Bem legal, vou pegar esse peixe e já vou colocar ali Já que a comida, normalmente, ela já é crua mesmo, né Então, olha, e é assim, ó Aqui o restaurante começa assim Cara, nós somos os primeiros a chegar E não tem ninguém, ó Repara que não tem ninguém ainda E o... E abriram agora exatamente meio dia E pediram pra que... Pra que a gente aguardasse Aí uns 15 minutos Então, vamos aguardar E depois nós vamos falar pra vocês Como é que foi aí Chegamos aqui agora Estamos aguardando Me passaram pra uma outra sala É onde a gente vai Chegou aqui uma japonesa aqui pra nos atender Vou mostrar aqui o que ela vai fazer Ali do lado tem uma família já Comendo ali, ó E é um cozinheiro pra cada mesa, ó E aí aqui, ó Nossa, a cozinheira já chegou Eu acho que é essa chapa aqui Que vai esquentar E nós vamos ver como é que vai ficar Esse negócio aí Eu vou falar tudo pra vocês daqui a pouquinho Vou tá mostrando pra vocês Vamos falar os valores Quanto que a gente gastou Tudinho E assim, achei bem bacana A estrutura aqui É bem legal É bem japonesa mesmo As coisas aqui, ó É bem legal aqui, ó A decoração E aí começou agora, ó Começamos agora Agora chegou, rapaziada Aí, ó O homem aí, ó O brabo, o brabo Pra fazer a comidinha Japonesa pros brasileiros Tô com um casal aqui também, ó Quer dizer, uma família, né Sentou na mesa conosco E agora as coisas vão começar a acontecer, ó Tá com cara de pucabonha, hein E aí, dona Evelyn Minha filha tá em vergonha de aparecer Esse arrozinho com esse ovinho aí Olha só, rapaziada Imagina nós, brasileiros Que amamos um arrozinho Agora com um ovinho Uma Uma salsinha agora, ó É uma cebola, né Uma cebolinha E aí vai Lembrando, ó A decoração Aqui, ó Toda a decoração nos pratos O ambiente Aí a nossa japonesa amiga aí, ó Oi, Brasil Olá, Brasil Olá, Brasil Olá, Brasil Faz um coraçãozinho, ó Fez um coraçãozinho, ó Fez um coraçãozinho, ó E agora vai ficar bom o negócio Vai começar a esquentar agora, hein Coca-Cola Coca-Cola Ele tem uma Coca-Cola ali, ele falou, ó Nossa, mãe Na hora, gente Ó, prontinho Na hora Na chapa Do jeito que nós, brasileiros, gostamos, ó Do jeito que o brasileiro gosta Eu tô animado pra mim já começar a beliscar aqui E tô vendo aqui o seguinte Por mais que seja já no horário já de quase uma hora da tarde A gente percebe que tem poucas pessoas aqui Não sei porquê, né Mas o ambiente é muito agradável Cheiro bom Nossa, eu já recomendo pra você Vim aqui experimentar aí Que a gente vai tá filmando aqui pra você Então, se você gosta de comida japonesa Comida na chapa Então, ó Vem pra cá Vou filmar mais pra vocês aí E, rapaziada, ó Já tem um arrozinho aqui, ó Ali tá uma cebolinha Agora um macarrãozinho Já tem um macarrinho assando ali na chapa Ó, um franguinho Já começou a chegar mais gente também no restaurante As vezes já começaram a ser ocupadas E é isso aí E vamos pra cima Bolinho shui, pra quem gosta Minha filha O dentou e foi um tradicional aqui, ó Comida japonesa Nós estamos indo mais na chapa aqui A japonesinha chegou ali de novo E a gente não entende nada Mas a gente vai conversando Ela é gente boa Gente fina Como que bom, rapaziada Aqui a pouquinho tem mais comida Agora a rapaziada chegou Agora chegou a vez, ó Do franguinho Do camarão Daqui a pouquinho A gente vai traçar ele também Olha, a gente tá traçando tudo aqui, ó Ó, ó Tem ainda por cima o japonês tradicional Então, meu amigo Estamos saindo agora aqui do restaurante E eu vou perguntar Aqui a minha esposa já está aqui fora E eu vou perguntar O que que ela achou do Kobe Fala aí, o que que você achou do Kobe Eu gostei muito Eu que nunca provei Nunca gostei de comida japonesa, né? Japonesa, né? Eu também não sou muito afim Você sabe disso Gostei muito Gostei do arroz Assim, do tapão É As carnes lá na chapa Que legal também, né? O cara fica fazendo Ah, é um show, né? Um showzinho dele lá Malabarismo lá É fogo É Fazendo as novelas dele lá Ele pega um gol Você ameaça Acorda, joga na cabeça dele E aí a boina dele lá Amortece O ovo não quebra Essas coisas assim Acho que vale muito a pena ver Bem legal, bem legal Então aí, ó Ela gostou Então, rapaziada Agora Nós vamos Realmente partir Para o título do vídeo É tirando as dúvidas aí Dos nossos seguidores Então Partiu Vamos tirar essas dúvidas da galera aí Então, meu amigo Acabei de chegar em casa Depois desse almoço Maravilhoso Em família Então, assim Espero que vocês tenham gostado Deixa o comentário aqui, ó Aqui embaixo Que se vocês Gostam realmente De comida japonesa Fala aí Para mim aí Porque Confesso para vocês Assim, cara Que eu não sou muito Muito É Fã, não Tá bom? E vou falar uma coisa para vocês Ó, é Trinta Dólares Por pessoa Ok? Então Falei que ia Falar o preço para vocês Ó, trinta dólares Por pessoa É Para participar ali Lógico E como Nós estamos aqui nos Estados Unidos Seria como se fosse Pagar trinta reais Aí no Brasil Para você Participar ali Daquele é um show, né Como A minha esposa bem falou Então, rapaziada Agora nós vamos Para o título Partir direto Para o título Desse vídeo Qual é o título Desse vídeo? Nós vamos aqui Responder Aí As dúvidas Dos nossos inscritos A primeira dúvida Cara A galera me pergunta Direto 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 Que é o seguinte Ó Rogerinho Se meu visto For negado De AB2NW Meu processo Melhor dizendo Meu processo De AB2NW Foi negado Eu perco Meu visto De turista? Não, rapaziada Olha Se você tem essa dúvida Ó Não Você não perde O seu visto De turista Porque um processo Não tem nada A ver com o outro Ok? Então assim Pode ficar tranquilo Que não vai ter Problema algum Então você pode Aplicar Mas lógico Que você vai aplicar Torcendo para que dê certo Né cara Então eu aconselho Para você se preparar Para que você Pelo menos Tenha três requisitos Conforme o site Da imigração Recomenda Para você se tornar Elegível Para assim Você Dessa forma Não Como é que eu posso dizer É Assim né Não ficar pensando Porque se você Não tem Conselho meu Se você não tem os requisitos Cara não aplica Que eu estou vendo Muita gente Que não tem os requisitos Aplicando O cara está aplicando Assim mesmo Vamos ver o que vai dar Seja o que Deus quiser Eu não sei se tem Gente aí na Na internet Falando isso Mas eu só sei Que tem muita gente Que não tem os requisitos E está aplicando E assim né Então vamos ver o que vai dar Essa foi a primeira A primeira São três Eu vou tirar três dúvidas Hoje aqui Nesse vídeo Ok Então a próxima é o seguinte Filiação no conselho É um dos requisitos Rogerinho Se eu me filiar Agora no conselho E fazer o meu processo É aceito Não preciso ter também Cinco anos Em caso de Por exemplo De um curso superior De uma formação superior Não teria que ter também Pelo menos cinco anos De filiação no conselho Pessoal Não Você não precisa Vou dar um exemplo Nesse caso Vou dar um exemplo Até Meu Quando eu fiz O meu processo No mês Que eu estava Para enviar O meu O meu processo Para imigração O que eu fiz Fui lá Me filiei no conselho Regional da administração Então Fiz a minha filiação Certinho Foi aceito Estou aqui nos Estados Unidos Estou com o meu green card Vista aprovada E não tem problema Então Da mesma forma Vários outros clientes Da RP consultoria Também foram aprovados Então Não se preocupe Não se preocupe com isso O importante O importante é você Ter a filiação Para contar Como um requisito Para você Ganhar o seu green card Ok pessoal Seguindo aí A terceira dúvida Assim muito Frequente da galera Me perguntam Estão direto 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 Que é o seguinte Estou no visto De estudante Posso aplicar Para o EB2NW Claro amigo Se você está Num visto legal Se você está Legal nos Estados Unidos Então você Pode sim Aplicar Para o EB2NW Então você Está com visto De estudante Está legal no país Não vai te atrapalhar Em nada Então você pode sim Fazer essa aplicação E pode ter certeza Que isso Não vai te atrapalhar Em nada No seu visto atual Mesmo se caso Venha ser negado Não vai ser cancelado Nada disso Ok Então ó Aprende isso aí Então essas Três respostas Para você Eu tenho certeza Que vai ter alguém Aqui que vai falar Poxa Essa era a minha dúvida Que eu estava tendo Porque a gente recebe Demais Essas Essas dúvidas E temos que tirar Essas dúvidas Rapaziada Então se liga aí Então era isso Essas perguntas Essas respostas Que a gente Queria passar Para você Você Que está Do outro lado Sonhando Vim morar Aqui nos Estados Unidos A RP Consultoria Se coloca À disposição Fazemos aí Um bate-papo Com você De 30 minutos Totalmente Gratuito Sem te cobrar Nada Vamos levar Vamos levar o seu caso Para os nossos advogados Parceiros E eles vão avaliar A sua condição Você sendo Elegível ao processo Será um prazer Fazer o seu processo Te ajudar A realizar Esse sonho De ganhar O tão sonhado Green Card Morar legalmente Aqui nos Estados Unidos E receber Esse monte De coisas boas Que por exemplo Quem é cidadão americano Quem é um verdadeiro americano Consegue ter Essa qualidade de vida Aqui no país Ter esse poder de compra Poder sair e entrar Para o Brasil A hora que você quiser Entre outras e outras E outras vantagens Ok pessoal Então ó Se você não é inscrito ainda Dá uma moral Inscreve aí no canal Dá aquela moral Para o Rogerinho Ajuda o canal do Rogerinho A crescer Tá bom Rogerinho Vlogs aí Dá aquela força Deixa seu comentário O que você achou Ou então ó Pode também deixar A sua dúvida Deixa lá Que no próximo vídeo Pode ser A sua dúvida Que a gente venha fazer Para responder aí E tirar aí Que de repente A sua dúvida É a dúvida De muitos outros brasileiros Ok Então se inscreveu Deixa o seu like Seu comentário Aí porque Isso é importante Para ajudar o canal E a RP Consultoria Está aqui Vou deixar na descrição O contato O Instagram E o telefone Caso você queira Conhecer um pouquinho Do nosso trabalho Entre em contato conosco Nós vamos bater aquele papo E aí a gente Pode te ajudar Assim com um preço justo Ok rapaziada No mais ó Muito obrigado Deus abençoe a todos E até o próximo vídeo Valeu Fui RP Consultoria Siga-nos no Instagram Arroba RP Consultoria LLC E aí E aí Tchau, tchau.